É pica, é pica, é pica Pelo seu aniversário Vem, 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 vem Pelo seu aniversário Aê! Eu acho que li! Eu acho que li! Eu acho que li! Eu acho que li! É verdade Tá salvo perunda e não vejo Vai, estou filmando, vai começar. Vai, vai, vai! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nossa, eu quero ver essa, Camila. Vamos lá, beijo na bola, beijo na bola. Beijo na bola, beijo na bola, beijo na bola. Vamos embora, vamos embora. Beijo na bola, beijo na bola. Comece à bola. Uéééééé Féot, que eu te falar é você? Descursos, Descursos Descursos Eu tô com uma coisa que eu tô fazendo! Eu tô com uma coisa que eu tô fazendo! Não, tá certo! Tá certo! Ah, que lindo! Agora você pega dois pedaços de vaca! Tá, os primeiros pedaços! Tá, os primeiros pedaços! O quê? Você acha que eu vou beber? Vou ficar comendo chocolate a pé de tempo! Nossa, que pariu! Que bom! Hoje é o dia, cara! Hoje é o dia! Hoje é o dia! Hoje é o dia! A sua risada vai sair aqui no vídeo! Gente, a sua risada é a mesma da vida! A minha vida é a mesma da vida! A minha vida é a mesma da sua voz! A minha vida é a mesma da sua voz! A minha vida é a mesma da sua voz! A cara dela é a seguinte! Vai lá o velho! Nada pra Catarina! Camila! São cinco! Tem a Marcela! Com o boné eu fico diferente! Com o boné pra frente! Ou pra trás! Eu sou bonito! Com o boné! 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 Quem chamou ele pra mim? Com o boné! Se minha avó fosse ela! Filma aqui pra mim, por favor! Eu fico pensando! Se minha avó fosse ela, aí ele chegasse assim! Meu Deus! Com o boné! Com o boné! Com o boné! Não! Olha lá! Olha lá a criatura de Jesus! Com o boné! Com o boné! Vem pra cá! Vai filhos! Os netos! Os netos! Cadê o celular Agatha? Cadê o celular Agatha? Tá comigo! Ela me mandou gravar vídeo? Agora com os filhos! Cadê os filhos? Isso! Tem nenhum hoje aqui em filhos! Ó! Todo mundo junto! Vamos lá! 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 Aqui ó! Lá! Aqui é vídeo! Tu não tá olhando pra cá! Todo mundo tá olhando pra cá e eu no vídeo aqui! Todo mundo tá olhando pra mim e eu no vídeo! Ai meu Deus do céu! Tchau! 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 Tchau!